Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal UVN Network. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o antes e depois do Harry Potter, do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. O título tem dois nomes aí, tanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, tem nomes diferentes. Então eu já quero pedir para vocês visitarem o meu blog que vai estar aí na descrição. Por favor pessoal, visitem aí. Também agradecendo novamente aí, porque o vídeo dos irmãos da obra soltado uns 3 dias atrás já está com 1.300 visualizações. Isso ajudou bastante a completar quase chegamos aí 4 mil horas, mas ainda falta bastante ainda. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Um carro dos ovos aí passando aí, 40 ovos para 10 reais. Mas preciso muito que você deixe bastante like aí. Se você quiser comentar alguma coisa, se quiser aparecer no vídeo aqui, levar um salve. É só me chamar lá no WhatsApp, meu número vai sair, vai ser a última coisa que você vai encontrar na descrição. É a penúltima no caso. Mas... Então bora para o vídeo, é só isso mesmo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, está em português já. Ou Harry Potter and the Philosopher's Stone nos Estados Unidos. E Harry Potter and the Sorcerer's Stone... Desculpa, é... Philosopher's Stone eu acho que é no Reino Unido. E Sorcerer's Stone é nos Estados Unidos. No Brasil e também em Portugal, é chamada a si mesmo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ou Harry Potter e a Pedra Filosofal também. Não sei se vocês entenderam. A Pedra aí que faz filosofar, faz viajar para outra... Entre as paredes, né? Ele é um filme britânico americano, de aventura e fantasia, baseado no livro homônimo de J.K. Rowling. Sei o nome dela, se eu tiver falado errado aí. Desculpa. Digito pelo cineasta Chris Columbus, lançado em 2001. O filme é o primeiro longa-metragem da série cinematográfica de Harry Potter. A história segue o primeiro ano de Harry Potter na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Quando descobre que é um bruxo famoso. O guião foi escrito por Steve Clovis, que concluiu ao fim de pouco tempo, que teria um trabalho árduo pela frente. Inicialmente, Clovis ficou nervoso ao conhecer J.K. Rowling, uma vez que receava que sua adaptação fosse considerada má. O elenco é integrado por Daniel Radcliffe, Robert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Rob Coltrane, Alan Wickman e Ian Hart. Alguns, eu acho que duas dessas pessoas aí que eu acabei de falar, já faleceram. Eu acho que vocês vão ver aí, não sei qual é uma das primeiras. Os efeitos especiais ficaram a cargo da Sony Pictures, Imageworks e da Industrial Light & Magic. Além de mais de 600 takes de imagens geradas pelo computador para as quais foram contratadas várias empresas especializadas. A concepção de Harry Potter e a Pedra Filosofal começou em 1997, quando um produtor vitrânico, David Heyman, buscava em Hollywood um livro infantil para servir de inspiração para um filme. Em seguida, sua empresa Hayden Filme sugeriu a Pedra Filosofal, projeto que Heyman submeteu a Warner Bros. Acho que esse Harry Potter aí é da Warner Bros., não sei, acho que é. Se for, já estou querendo assistir já, porque qualquer filme da Warner Bros. é bom. Assim, em 1999, Rowling vendeu os direitos de filmagem dos primeiros quatro livros da série, por pouco menos de 2 milhões, como característica adicional. A autora alegou que o elenco principal teria de ser de nacionalidade britânica, permitindo algumas exceções, como o autor irlandês Richard Harris, intérprete de Albus Dumbledore, É um, acho que é o gigante aí, a fim de manter uma ligação cultural entre o livro e a adaptação. Nos detalhes iniciais da fase de produção, foi proposto ao diretor Steven Spielberg a direção do filme, mas acabaria por recusar a oferta. Finalmente, a produção começou em 2000, sobre a direção de Chris Columbus. A maioria das filmagens foram feitas nos estúdios Lea Vesden. Depois da estreia de Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal recebeu críticas da imprensa especializada, na sua maioria positivas. Arrecadou cerca de 975 milhões na bilheteria, quase um bilhão aí. Em todo o mundo, ele recebeu três nomeações para os Oscars, Oscars no caso. Melhor direção de arte, melhor figurino e referências a John Williams, dentro da categoria melhor trilha sonora original. Antes do sucesso comercial, ajunto da crítica, os produtores já tinham intenções de adaptar a série literária de Harry Potter. Composta finalmente de sete livros, a adaptação do último livro consistia em duas partes, estreando em 2010 e 2011. Acho que aí as coisas da morte aí, esqueci o nome, desculpem. O filme aí foi do roteiro de Stephen Clovis, a produção do David Heyman e a direção também do Chris Columbus. O filme aí tem duas nacionalidades, que é a Reino Unido e a Estados Unidos, que mudaram os títulos aí. No Brasil aqui estreou em 23 de novembro de 2001. Agradeço bastante se você tiver assistido esse vídeo até aqui. Se você tiver assistido, ajuda bastante aí. Se você assistiu até aqui, já vamos comentar 4 mil horas já, tenho certeza. Então, por favor, visite um blog lá que eu fiz. Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.